Como saber se o homem tá mentindo pra você ou mentiu pra você? Presta atenção nesse vídeo, se você perdeu um segundo dele, você vai perder a técnica que eu vou revelar aqui, que é pra saber se ele tá mentindo pra você. Então, se alguma vez, algum homem já mentiu pra você e você se sentiu uma trouxa, se você já foi traída por um homem, ser traída não é algo muito legal, né? Então, se você é o tipo de mulher que já foi traída, ouviu uma amiga sua ser traída por um boy e sofrer por ele, se quando um homem que você gosta, né, conta algo e você não sabe se é verdade, fica desconfiada, presta atenção. Porque eu vou te ensinar duas, não é uma não, é duas técnicas pra ler a mentira de um homem e saber se ele tá sendo honesto contigo na relação. Meu nome é Diego, sou especialista em relacionamentos, tô aqui pra revelar o jogo sujo dos homens pra você. Treinei homens durante sete anos e agora treino mulheres. Então, quer descobrir? Quer descobrir? Então, já deixa o teu like aqui no vídeo, tá? Primeira coisa que eu te peço. Eu prometo que eu vou fazer um conteúdo pra você de qualidade. E se chegar a 10 mil likes, eu faço mais um vídeo revelando mais sinais de que o homem tá te traindo. Ou tá mentindo pra você. É só colocar ali nos comentários. Primeiro, por que você deve confiar nas minhas dicas que eu vou te dar agora? Eu não tirei isso do além. Eu tenho mais de 50 mil alunas nos meus cursos avançados, né, nos meus cursos VIPs, que são sem censura. E quando eu venho pro YouTube, eu quero só trazer a verdade pra você. Eu sou um instrumento da verdade pras mulheres. Hoje eu me considero assim. Eu revelo tudo aquilo que elas deveriam ter na mão, como manual, pra parar de sofrer pro boy lixo. Tá? Então, a primeira dica, né, que eu quero te dar aqui, é olhar nos olhos dele quando ele falar pra você. Tá? Primeira dica é, olha nos olhos dele. Por que isso, tá? Vou explicar como funciona a nossa mente e os olhos quando mentimos. Os olhos são uma bússola da pessoa, ok? A parte, tá, que cria e imagina do cérebro fica na parte direita, a parte da criação. E a parte da recordação fica do lado esquerdo do cérebro. Então, o que acontece? Quando uma pessoa, um homem, né, uma pessoa, qualquer tipo de pessoa, mente, ela vai olhar pro lado da criação. Ou seja, criar uma desculpa. Ela olha pra cima. Você pode perceber. Chega pra uma pessoa e fala o seguinte. Ô, tu lembra onde é que você tava ontem, lá pelas 8 horas da noite? Então, eu vi que ela vai, por um breve segundo, muitas vezes bem rápido, olhar pra esquerda e falar pra ti, tipo, Ah, então eu tava... Ou ela vai ficar pensando assim, ó, com o olho pra esquerda, ou ela vai olhar rapidamente pra esquerda, pra cima e vai te responder. Pô, pessoa que quer inventar algo, ela olha pra direita e depois responde. Por exemplo, como se tu se vê há 10 anos? A pessoa vai olhar rapidamente pra direita e vai te responder. Porque a parte da criação tá do lado direito do cérebro. Então, os olhos mostram muito o que a pessoa tá pensando. Pessoas, por exemplo, que querem... Que tão pensando coisas, né, introspectivas, que tão sendo muito introspectivas, pensando em algo delas mesmo, refletindo sobre algumas coisas internas, de como ela tá se sentindo, elas olham pra baixo e pro lado, né. Pessoas que tão pensando, recordando, ou criando alguma coisa, olham pra cima e pros lados. Então, ele vai mentir pra você? Normalmente ele vai pegar e vai olhar pro lado direito, rapidamente, e te responder. Porque ele tá criando uma desculpa, ele tá criando no cérebro dele. Só que tem uma pegadinha aí, uma pegadinha que você pode ficar... que acaba caindo nessa armadilha, e eu já vou te contar. Mas vamos pra segunda dica agora, primeiro. A segunda dica é a coçadinha no nariz. O que acontece? A criança, quando mente, ela automaticamente bota a mão na boca, certo? Isso é um reflexo da infância. O homem, quando vai mentir, ele bota a mão no nariz. Ele bota a mão no nariz, é como se fosse um impulso da criança botando a mão na boca. Quando mente, tipo, mentir. Sabe? É isso. Só que também tem uma coisa bem legal, tá? Os cientistas já comprovaram, né, estudaram isso, e foi mostrado que quando a pessoa mente, existe, ok, um aumento de circulação sanguínea no nariz. Na ponta do nariz, ele fica um pouco mais vermelho. E isso faz com que o nariz dê uma coçadinha. Isso é chamado pelo cientista de efeito Pinóquio. Isso mesmo. Só porque o Pinóquio mente e cresce o nariz? Exatamente por isso. Porque já é estudado na ciência de que o nariz, ele dá uma coçada, né, a circulação sanguínea aumenta na região aqui do nariz e dá uma coçadinha. Então, o homem mentiu, ele vai fazer isso aqui, ó. Sabe? Ou ele vai mexer no nariz, ou vai dar uma fungadinha no nariz. Claro que não pode ser levado ao pé da letra. Por quê? Porque se a pessoa tem rinite, naturalmente, ela vai fazer isso aqui direto. Então, você tem que olhar outros sinais pra você saber se ele tá mentindo pra você ou te traindo ou não, tá? Existem outros sinais que você precisa enxergar. Agora, existe uma pegadinha no truque dos olhos, tá? Que eu queria te falar. Se o teu homem estiver no carro dirigindo e pensando em uma desculpa minuciosa que ele vai te dar de onde ele foi, por exemplo, no barzinho e aí ele saiu pra puteiro, por exemplo. No carro ele vai pensando em qual desculpa ele vai te dar. Então, ele vai criar no cérebro dele. Ele vai estar olhando pro lado direito e pensando o que eu vou falar, vou falar isso e aquilo e aquilo. Quando ele chegar em casa e você perguntar, ele vai naturalmente olhar pro lado esquerdo rápido. Por quê? Porque ele não vai tentar lembrar aonde ele estava ou criar onde ele estava. ele vai tentar lembrar qual desculpa que ele estava pensando no carro. Qual o plano que ele estava criando. Então, ele vai olhar pro lado esquerdo pra lembrar o que ele pensou no carro. Por isso que é importante, tá? Você saber as outras técnicas pra te ajudar a saber se ele está mentindo e te manipulando. Ou manipulando os olhos dele. Se ele está mentindo ou se ele está te traindo ou não. Ou se ele está falando a verdade. Então, eu preciso aprender mais técnicas porque só duas revelam. Mas não é de forma minuciosa. E pra tua sorte, eu tenho material avançado sobre leitura de mentiras e traições. Isso mesmo. Eu li diversos livros sobre técnicas usadas pelo FBI pra desvendar mentira de pessoas, de criminosos e também traições, inclusive. E eu quero que você também aprenda esse manual porque hoje eu sei o quanto alguém, né, o quanto é difícil quando alguém mente pra você. E eu sei o quanto é desagradável pra pessoa que tu admira e acaba mentindo pra você. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Quer aprender essas técnicas e parar de ser enganada por outro homem? Quer saber como identificar se ele está mentindo pra você, se ele está te traindo? Ou até está traindo alguém que você gosta? Por exemplo, uma amiga? O homem ainda está traindo ela pra você alertar ela? Bom, eu batizei esse material avançado de detetive do FBI. O manual pra descobrir as traições, infidelidades e mentiras dos homens. Esse é o título do meu material mais novo avançado, tá? Esse material serve pra que tipo de mulher, Diego? Esse material pode ser usado com aquele cara que te enrola, ok? Ele não te assume pra ninguém e mente que vai te assumir. Então, como saber se ele está falando a verdade? Dá pra saber. Se ele te oculta nas redes sociais e não revela o porquê, dá pra saber o porquê. Dá pra saber se ele está mentindo. Quando ele traiu as reis dele, dá pra saber. Quando ele está te traindo, quando ele está flertando com outras mulheres, dá pra você saber tudo isso através dessas técnicas. Se ele mente quando fala que está apaixonado por você, às vezes o homem fala que está apaixonado por você e você não sabe se é verdade. Dá pra ler através dessas técnicas. Se ele anda conversando com outras mulheres, dá pra saber? Dá também, tá? O que mais dá pra saber? Se ele tem outros contatinhos, as técnicas também dá pra você aprender mais sobre isso. Se esse cara está pensando em te trair pra você se adiantar sobre a situação. Todas essas técnicas, elas fazem você perceber isso. Ou seja, as mentiras que ele pode estar te contando. Você nunca mais vai precisar pegar o celular dele pra isso de novo. Você não vai pegar mais o celular dele pra ficar verificando. Porque a técnica, ela vai te ensinar a ler a mente dele. E somente com alguns sinais você vai perceber se ele está mentindo pra você. Caso você queira parar de ser enganada hoje mesmo e quer que nenhum homem mais fique te enrolando e ser a super heroína, né? da tua própria vida ou das tuas amigas mesmo. Bom, o link pra esse material avançado está na descrição do vídeo. E nos comentários eu vou deixar fixado também. Clicando ali você vai poder adquirir o material completo e hoje começar a parar de ser enganada e enrolada por qualquer tipo de homem. Clica ali agora se você quiser ter acesso a esse material exclusivo adquirir ele ou ele nos comentários também. Ok? Fico por aqui um beijo e até o próximo vídeo. Fico por aqui